E aí, brother, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Playfubit, trazendo aí mais uma troca aí, né? Vamos ver se vai dar certo nessa troca aí. Então, vamos aqui aceitar. Eu preciso de 850 mil pontos. Vou trocar aqui, a gente já vai chegar lá. Aí, fechou mais 1500 coins aqui. Então, fechamos em 850 mil. E o prêmio que eu quero, como vocês já viram aí na Thumb, né, mano? É o Rocket League. Gratuito, tá? A gente tem bastante coisa que vai trocar. V-Bucks do Fortnite, tem headset aqui, mano. Tem muita coisa aqui. Bacana. Mas eu vou pegar este Rocket League que eu ainda não tenho. Eu tenho muitas... Eu tenho muitas... É... DLCs pra colocar de veículos dentro do jogo. Tem cartão de memória, tem... É... Powerbank, relógio, carregadores. Mano, tem muita coisa. Tem as palanquinhas de joystick pra trocar. É... Jogos rando. Eu já troquei algum... Um rando aí pra vocês. Eu não sei se vocês... É... Eu já troquei... Fiz... Troca de... Coisa... Da chave rando. Já fiz vídeo aí no canal. Então, agora eu vou para o Rocket League. Vamos lá. Solicitar nossa troca, mano. Vamos lá. Isso aqui tudo com... O... Diário, tá, galera? Então, eu vou preencher aqui, tá? E assim que... Eu preencherei, eu volto com vocês. No final, eu mostrei meus dados aqui, né? Então... É isso aí, manos. Já, já voltamos. Então, manos... É... Vou aqui encomendar o meu prêmio, tá? Já preenchido dali em cima já, certinho. Então, vamos só aguardar agora eles aprovarem. Eu vou aqui nos meus... É... Cadê? Deixa eu só achar, moleque. Eu acho que é aqui em cima mesmo. A gente tá a perfil. Tá, beleza. Notificações aqui. Vamos ver se eu acho... Onde eu tenho que ir. Já fiquei com 4 mil, tá? Eu ia ficar com mixaria de pontos. Então, eu vou... Aguardar aqui. Deixa eu ver se é aqui em prêmios, novamente. Se eu consigo ver as meus... Os meus... As minhas solicitações de prêmios, galera. Não tô encontrando, não. Tá, beleza. Assim que eles me enviarem aqui... Eu vou tá voltando com vocês... Para... Ativar aí o nosso game, moleques. Só queria tá mostrando aqui pra vocês, galera... O preço que tá... O Rocket League, tá? Então, ó... Ele tá 37 reais... Na Steam... E é um valor aí... Meio alto aí... Que nem todo mundo tem, né, manos? Mas... Ele foi o vencedor da... Do mais divertido... Com uma... Com uma máquina... Na categoria dessa... Essa categoria que ele venceu... O Rocket League venceu essa categoria, manos... Então... 37 reais... A gente vai tá conseguindo ele de graça, mano... Conseguir ele de graça... Vale muito a pena aí, então, tá? No Play Public... Eu vou tá tentando conseguir mais uma aqui... É... Assim que eu juntar os pontos... Eu vou trocar de novo... Aí eu vou sortear esta aqui aí pra vocês, manos... E aí, manos... Estamos aqui de volta... Pra finalizar este vídeo aqui... Que eu fiz o pedido dia 27... Pra vocês verem passar alguns segundos aí... De vídeo... Mas... Eu fiz o pedido dia 27 de fevereiro... E hoje são 3 de maio... Então, demorou aí... Dois meses e pouco... Pra... Pra... Pra chegar esta... Essa aqui aqui... Porque agora estão... Eles avaliam a sua conta... Pra ver se você tá... Fez tudo direitinho... Se você não usou nada de... De scripts... Pra ganhar pontos ali, tá? Se você fez as tarefas corretamente... Então... Demora... É... Eles marcam ali de 30 a 90 dias... Pra eles se mandarem aqui... A minha demorou dois meses e um pouquinho... Mas... Tá bom, mano... Eles enviaram... E eu vou tá aqui agora ativando... Que eu tinha feito o pedido do Rocket League, mano... Então... Vou aqui... Pegar a minha Key... Ali o prêmio... Ele está concluído... Só preciso... Enviado... Seu prêmio está a caminho, mano... Beleza... Então eu vou... Aqui no meu e-mail... Rapidão... Eu vou pegar... Esta... Key aqui... Prêmios... Playfulbit... Aqui está... A minha Key... Vou copiar, manos... E vou na minha Steam aqui... Ativar... Demorou bastante... Pra mim conseguir esse game... Então tá... O Rocket League, manos... Nossa... Nossa, mano... Demorou bastante aí... Eu queria há muito tempo esse game... Finalmente eu consegui ele... Totalmente grátis... Vou aqui ativar... Aceitar e cancelar... Que eu não vou instalar agora... Ele já está aqui na minha Steam... Biblioteca... E Rocket... Vamos lá... Rocket League, manos... Aí... Instalado hoje... Tenho... Já tenho 10 amigos que tem o jogo já... Mano... Show, manos... Eu vou ativar... Eu tenho vários códigos pra ativar aí... É... Pra ativar com... De skins de veículos, né... Eu tenho acho que uns 6 ou 7 já... É... Se vocês quiserem eu posso deixar aí na descrição também... Eu acho que funciona... Em cada conta funciona... Eu posso deixar aí embaixo pra vocês tentarem aí, mano... Pra ver se vocês conseguem também... É... Ativar essas... Essas skins aí pra vocês, mano... Então... Eu vou finalizar neste vídeo por aqui... Então se vocês... É... Se vocês querem que eu traga mais... Mais vídeos deste tipo de... É... Como conseguir case aí... De... Pra Steam... Pra qualquer outra coisa aí... E também... De sorteios... De placa de vídeo... De periféricos... É... Eu tinha parado de trazer esse conteúdo aí... Mas se vocês... Querem... Comenta aí embaixo... Que eu posso estar trazendo... Vou... Eu posso voltar a trazer pra... Pra vocês... É... Também... Posso... Só... Anunciar na página do Face lá... Se você não segue... Tá na descrição aí... Pode ser por lá também... Aí eu não preciso fazer o vídeo... Só... Que tem algum sorteio... Ou alguma key... Em tal site... Alguma coisa assim... Mano... Comenta aí embaixo... Deixa o like... Pra fortalecer... Se inscreve aí... Ainda não é inscrito... Ative o sininho das notificações... Eu vou ficando por aqui... Até a próxima... Com mais vídeo aqui no canal... É isso aí... Valeu... E aí...